A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Por favor, só o tempo de me controlar. Eu não posso olhar pra você. A tentação da sua pele me leva quase ao limite. Na verdade, eu só queria que você recuperasse completamente a sua humanidade e conseguisse se livrar dessa mutação. O seu corpo, o seu jeito. Ai, Valentina, nunca pensei que eu pudesse sentir com tanta força o que eu estou sentindo agora. Eu só queria poder chegar perto. Te abraçar. Te mexer muito. E sempre, eles sempre têm que parar. Eu sei que você tem que descontrolar. Ah, Valentina, eu nunca senti antes tão forte. Não, eu não posso ficar perto de você. Me perdoa, Valentina. Você viu o que aconteceu? Eu senti uma vontade quase incontrolável. Tudo bem, Nath. Calma, olha só, você insistiu. Ah, podia ter perdido a cabeça, podia ter perdido o controle. Ai, meu Deus, que horror. Que horror, eu não quero nem pensar nisso. Mas você não fez nada disso. Você mandou a sua palavra, Nath. Mas é melhor você ficar longe de mim, entendeu? Pro seu próprio bem. Eu acho que isso já se torna impossível. Não, Valentina. Você tem. Você deve se afastar de mim. Você não tem medo? Não. O meu medo é justamente não ter você por perto. Eu sei que você não vai me fazer mal. Confio em você, minha vampirinha. Obrigada. É isso mesmo. Eu vou conseguir me segurar. Eu vou morar por seus meus desejos. Eu não quero nunca, nunca te atacar. Eu não quero te fazer nenhum mal. Eu juro. Não, não precisa jurar. Eu acredito em você. Olha, o que a gente tem que fazer agora é arrumar alguma coisa pra você poder se alimentar. Eu já sei, eu vou tentar falar de novo com a doutora Gabriela. Ela tem como conseguir. Eu vou conseguir.